Olá, meus amigos, muito bom dia. Agora são seis horas e mais cinco minutos aqui em Surubim, Agreste, setentro e unal do estado de Pernambuco. Coisa boa, gente! Olha, pessoal, um protesto da comunidade entra a pulso. É isso mesmo, o nome da comunidade é Entra a Pulso. Então fica em Rio Formoso na zona da mata daqui do estado de Pernambuco. Bloqueou um trecho da PE 073 que dá acesso ao distrito de Cucaú. Segundo moradores da região, a manifestação teve início por volta das três horas da manhã desta segunda-feira, ou seja, do dia de ontem, para cobrar a finalização, eu falei para cobrar a finalização de uma obra que causa transtornos a moradores e comerciantes do local. Por volta das 13 horas e mais 15 minutos, a rodovia ainda permanecia interditada pelo protesto, segundo participantes do ato. A manifestação foi realizada de forma pacífica, de acordo com a polícia militar. Moradores formaram um bloqueio com pedaços de vegetação e atearam fogo em pneus. Também foi usado como parte da barricada uma placa do governo do estado de Pernambuco com informações sobre a obra. Inclusive, nós temos aqui a imagem dessa placa, minha amiga e meu amigo. A requalificação da rodovia tem como objetivo, gente, melhorar o acesso ao município, mas segundo moradores, segundo moradores, cadê aqui, olha? Pois é, me perdi aqui, olha. Pois é, a requalificação da rodovia tem como objetivo melhorar o acesso ao município, mas segundo moradores, a poeira da brita colocada como paliativa vem incomodando a população, viu? Por causa de problemas respiratórios e da dificuldade na locomoção por conta dos buracos. Avaliada em 7,6 milhões de reais, a obra que reformaria o trecho de 15 quilômetros na principal ligação entre Rio Formoso e o distrito de Cucaú deveria ter sido concluída em um prazo de 180 dias, ou seja, no mês de outubro de 2021. Pois é, então tá aí, hein? Olha aí, no mês de outubro de 2021. Então faz o quê? Aniversário. É Niver. Pois é, abreviando aí a palavra aniversário. É Niver. Niver, como diz o baiano, né? Aniversário, olha aí. Essa obra deveria ser concluída em outubro do ano passado, viu? Estamos em outubro de 2022, um ano. Tá aí, aniversário. Niver. Então, dessa obra aí, viu? Que não foi concluída pelo governo do estado de Pernambuco. Pois é, de acordo com moradores, viu? O governo do estado foi procurado para dar informações sobre o andamento da obra e o porquê ela não ter sido finalizada. Mas o que é que o pessoal obteve aí? Nenhuma resposta do governo do estado, viu? Nenhuma resposta do governo do estado. E provavelmente não vai ter, viu? Só faltam dois meses para o final do ano. Então, pois é, o Paulo Câmara teve o seu candidato Danilo Cabral derrotado, foi derrotado o governo do estado. Então, será que vai dar alguma resposta para o povo? Agora, de imediato, na urgência, em meio aos protestos dos moradores, não se obteve uma resposta. O governo vai dar uma resposta, é... vai dar uma resposta, é... depois? Hã? Depois que a poeira baixar? Então, pronto. Tá aí. Pois é. Quem acredita em Papai Noel, espere, viu? Essa é a realidade, viu? Pois é. Olha aí, por meio de nota, gente, a polícia militar informou que foi acionada, viu? Para averiguar um protesto que reivindica a polícia militar, mesmo falando, mesmo dizendo a polícia militar. Olha o que a polícia militar diz. Que ela foi reacionada para averiguar um protesto que reivindica a agilidade na manutenção da rodovia. Veja, uma instituição do estado, uma instituição do estado, polícia militar. Ela dizendo que foi chamada para averiguar, para ver, para ver de perto, né? Para estar presente aí. Um protesto que reivindica agilidade na manutenção da rodovia. Agilidade na manutenção, agilidade na manutenção da rodovia. A polícia militar também falando dessa forma. Uma instituição do estado. Que está causando transtorno à saúde e ao bem-estar dos moradores. Palavras da polícia militar, entre aspas. Abre aspas. Que está causando transtorno à saúde e ao bem-estar dos moradores. Fecha aspas aí. Pois é. Então tá aí. A própria polícia militar também falando, viu? A própria polícia militar também falando dessa situação, viu? Minha amiga e meu amigo. Essa é a realidade, viu? Do estado de Pernambuco. Obras inacabadas. Eu falei obras inacabadas, gente. Obras inacabadas, viu? Obras inacabadas. Tá aí. Pois é. Que absurdo, hein? Uma obra que ficou de ser concluída no prazo de 180 dias. Em outubro do ano passado, de 2021. Estamos em 2022. E essa obra não foi finalizada? Hã? Pelo menos até antes das eleições, do primeiro turno? Hã? E agora? Que as eleições já estão terminando? Candidato derrotado, governo do estado derrotado. Você acha que essa obra vai ser finalizada? Não. Essa obra e há exemplos de outros, inclusive, tem aqui na nossa região, viu? Tem aqui na nossa região. Pois é. Vai ficar, olha, pra depois, pra o próximo que assumir, viu? O pessoal vai empurrando até o final do ano aí com a barriga. Empurrar com a barriga. Essa é a realidade. Então estamos falando, Deus, gente, de um trecho de uma rodovia aí inacabada, só poeira, problemas respiratórios para as pessoas, as pessoas reivindicando e aguardando esse trecho de 15 quilômetros. Isso é uma vergonha. 15 quilômetros. Isso é uma vergonha. Olha aí. Trecho da P.A. 73, viu? Distrito de Cucaú. Pois é. Protesto do dia de ontem. Então tá aí o pessoal aguardando aí, viu? Requalificação dessa rodovia. Aqui no estado do dia de Pernambuco. Trecho 15 quilômetros. Olha aí. Então tá aí. Essa é a realidade, viu? Esse é o estado de Pernambuco que conhecemos. Pernambuco. Pois é. Quando a gente procura na internet, tem assim, Pernambuco, né? A gente procura aí, tem assim, Pernambuco, suas cidades. Não é? Tem lá. Pernambuco, suas cidades, suas tradições, sua gente. Pode procurar para você ver. O mapa. Pernambuco. Pois é. Assim como acontece em outros estados também. São Paulo, suas cidades, suas tradições, sua gente, seus costumes e para ver. As coisas lindas, bonitas, né? O que é que eu posso dizer aqui para vocês? Pernambuco, seus problemas, ao invés de dizer suas cidades. Pernambuco, seus problemas. Pois é. Eita, gente. E a placa? Cadê a placa aqui da obra? A placa da obra, rapaz. Olha aí. Pernambuco trabalhando, ó. Olha o povo aí, ó. Indignado, de braços cruzados, na frente de casa, protesto. Botaram fogo até na placa, viu? Botaram fogo até na placa. Arrastaram a placa e botaram fogo até na placa aí, olha. Pernambuco trabalhando, ó. Desde o ano passado para requalificar essa obra, essa rodovia, esse trecho de 15 quilômetros lá em Rio Formoso, viu? Na comunidade de Entrapulso, houve esse protesto aí. Olha aí. Pernambuco trabalhando desde o ano passado, 15 quilômetros. Isso é uma vergonha. 15 quilômetros daqui para ali, viu? E o prazo? Ainda tem o prazo, viu? Para você ver que se faria isso aí de forma rápida. 180 dias. 180 dias. Olha aí. Outubro do ano passado para ser concluído aí. Já está aí outubro de 2022, um ano. Está aí, aniversário então. Está aí. Pois é. Então está aí. Governo do Estado de Pernambuco, gente. Pois é. Enquanto isso, enquanto isso, vou trazer aqui para vocês, viu? O pessoal está se preocupando sabe com o quê? Com política. Com papai Lula. O pessoal está se preocupando. Está todo mundo junto. Você vai entender, viu? Você vai entender e eu vou mostrar para depois não dizer que eu estou conversando besteira aqui. Que eu estou inventando. Que é fake news. Eu vou trazer aqui para vocês. O governo do Estado que já teve o seu candidato derrotado, o Danilo Cabral, viu? Já teve o seu candidato derrotado no primeiro turno, Danilo Cabral. Paulo Câmara, o governo do Estado. Esse mesmo aí, ó. Desse que está causando esse transtorno aí nessa comunidade, lá no Rio Formoso. Pois é. Obra inacabada e não vai terminar não. Vai ficar lá mesmo. Pois é. 180 dias, já fez um ano. Não concluiu. Vai concluir agora? Sendo derrotado? Mas esse pessoal, olha, ainda está preocupado com política, viu? Pois é. Esse pessoal não dorme. Pois é. Está aí. Pois é. Olha aí. Pernambuco trabalhando, ó. Eita, gente. Olha aí. E agora? Olha aí. Olha aí. Acompanhe comigo aí nessa imagem aí. Olha aí, gente. Olha aí, olha. Olha o que é que eu vou dizer aí. Com o que é que o pessoal está preocupado, viu? Olha aí. É? Às 6h16. Olha aí. Após a aliança do PT com Marília, Lula faz caminhada no Recife na próxima sexta-feira, dia 14. Ainda eu não terminei. Estou falando do PT. Olha aí. Após a aliança do PT. O que é que diz aqui? Que existe uma aliança, viu? Após a aliança do PT com Marília. Existe uma aliança do PT com Marília. Não é isso? Olha aqui. Está aqui em cima. Na primeira linha aqui, ó. Nesse primeiro parágrafo, digamos assim. Olha aí. Após a aliança do PT com Marília. Aliança, gente, do PT. O PT que está com o governo do Estado. Está com o Paulo Câmara, com o Danilo Cabral. Olha aí. Após a aliança do PT com Marília. Quer dizer, diz aqui que tem uma aliança do PT com Marília. Lula faz caminhada no Recife na sexta-feira. Vem pra cá, pra Recife, viu? Na sexta-feira. Aí lá embaixo, o que é que tem lá embaixo aqui na última linha? Sem Marília, PSB e PT convocam prefeitos para eventos em favor de Lula e Alckmin. Está vendo aí? Olha aqui. PSB e PT. Olha aí. PSB e PT. Olha aqui. Tudo junto aqui. Sem Marília, PSB e PT convocam prefeitos para eventos em favor de Lula e Alckmin. PSB e PT. Olha aqui. Tudo junto aqui. convocando prefeitos para eventos de quem? De Lula. Está aí, olha. Então, enquanto esses problemas, esses transtornos acontecem, obras inacabadas, isso aí, olha. O pessoal preocupado com o político. Aqui, olha. Sem Marília, PSB e PT convocam prefeitos. Quer dizer, PSB e PT. Estão juntos, gente. Olha aqui. PSB e PT. De mãos dados os dois aqui. PSB e PT. E aqui em cima diz o quê? PT com Marília. Olha aí. Após aliança do PT com Marília, Lula faz caminhada no Recife. Então, PT e PT. Vocês estão aqui de mãos dados juntos aqui. E está aqui após aliança do PT com Marília. Quer dizer, está todo mundo junto aqui, olha. Olha aqui. Marília, Arraiz, PSB e PT. Esses três. Estão todos juntos aqui. Olha aqui. Está dizendo aqui. Olha aqui. E dá para entender também que estão escondendo alguém aqui, né? Estão escondendo quem aqui, por exemplo, estão escondendo o nome de Danilo. Estão escondendo o nome de Paulo Câmara, do governador do Estado. Mas está aqui, PSB e PT. Tudo junto aqui. Marília, Lula. Aqui, tudo junto aqui, viu? Olha aí. Pois é. E agora? Vai me dizer alguma coisa? Hein? Eu estou certo ou estou errado? Pois é. Está aí. Olha aí com o que é que o pessoal está preocupado? Com política. Hã? Com as conjunturas. Pois é. Principalmente com a conjuntura nacional. Com Lula. Pois é. Pessoal preocupado com isso aí. Mas, enquanto isso, até placa do governo do Estado. Olha, Pernambuco trabalhando, olha. Foi queimada, viu? No protesto em Rio Formoso, pela não conclusão, porque o governo do Estado não concluiu um trecho de 15 quilômetros, viu? Da requalificação desse trecho aí, então. Era para ser concluído isso aí em outubro do ano passado, em 2021. Para você que está me ouvindo agora, chegando agora. 15 quilômetros esse trecho aí, para ser concluído lá em Rio Formoso, viu? P. 73. Era para ser concluído no prazo de 180 dias, gente. Olha aí. Outubro do ano passado, viu? Já outubro de 2022, esse trecho não terminou. Muita poeira, problemas respiratórios, as pessoas, olha, com problemas seríssimos de saúde, aguardando essa requalificação que era para ser concluída em outubro do ano passado. Aniversário agora em 2022. Já estamos em outubro, né? Então está aí. E a Polícia Militar, olha, um órgão do Estado, diz o seguinte, para você que está chegando agora. O que é que ele diz aqui? A Polícia Militar. Olha aqui, olha. Pois é. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para averiguar um protesto. Um protesto que reivindica a agilidade na manutenção da rodovia, que está causando transtorno à saúde e ao bem-estar dos moradores. Agilidade na manutenção da rodovia, que está causando aí transtorno à saúde e ao bem-estar dos moradores. Poeira obra na acabada desse trecho, dessa rodovia, Rio Formoso, aqui no estado de Pernambuco, senhoras e senhores, para você que está chegando agora. Para você que está chegando agora. Pois é. Às 6h20, mas como eu falei para você, enquanto isso, o pessoal ainda está preocupado com política. Mesmo com o Danilo Cabral sendo derrotado, o governo do Estado, no primeiro turno aí, o pessoal está todo junto aqui. Após a aliança do PT com Marília, Lula faz caminhada no Recife na próxima sexta-feira. Após a aliança do PT com Marília. E aqui embaixo, na última linha, o que eu li está aqui em cima, a primeira linha aqui. Na última aqui, olha, diz o seguinte, nessa última chamada aqui, ó. Sem Marília, PSB e PT convocam o prefeito. PSB e prefeito convocam o prefeito, os vindo aqui do Pernambuco. Olha aí, PSB e PT convocando. Está todo mundo junto aqui, ó. PSB, PT, Paulo Câmara, Danilo, está aqui. Pois é. Lula, está aí todo mundo junto, viu? Pois é. E há quem desconfiaria, viu? Ou desconfiava? Tem gente que desconfiava, viu? Pois é. Não vou votar em Marília, não, porque Marília, PSB e esse pessoal aí, ó, é tudo junto, é tudo uma família aí. Esse pessoal está todo mundo junto. Tem gente que não votou, não. Diz que não ia votar, não, por causa disso aí. Então, está aí. Dá para a gente tirar as nossas próprias conclusões a partir disso aqui, ó. Olha aí. Se o pessoal já falava no primeiro turno, olha aí. As coisas se encaixando, o quebra-cabeça aí. Hã? Será? Olha aí. Após a aliança do PT com Marília, Lula faz caminhada no Recife na próxima sexta-feira. Sem Marília, PSB e PT convocam prefeitos para evento a favor de Lula e Alckmin. Está vendo você? Pois é, minha gente. O povo não é bobo mais não, viu? É época de redes sociais. Pois é, minha gente. É época de celular na palma da mão com as informações como agora mesmo nós estamos trazendo para você. Porque, olha, tem muitas emissoras de rádio, inclusive aqui em Surubim, viu? O pessoal não fala tudo não, viu? Não fala da forma que a gente está falando não. Tem muitas emissoras de rádio, sites, blogs que estão a serviço de prefeituras, a serviço do governo do estado. Aí tem o rabo preso. Não lê tudo não, não traz todas as notícias não. Só traz as notícias favoráveis ao governo do estado, à prefeitura. Mas nós estamos aqui fazendo a diferença. Nós estamos fazendo a diferença e trazendo essa realidade para as pessoas abrirem os olhos, para as pessoas enxergarem. Então, só não enxerga quem não quer. Se for por falta de óculos, em Surubim tem muita ótica, viu? Se for por falta de óculos, em Surubim tem muita ótica, viu? Tem muita ótica mesmo. Se for por falta de óculos para não enxergar, pois é, começa a andar no comércio, faça um exame de vista e procura um óculos aí. Só não enxerga quem não quer. Essa é a realidade. Está todo mundo aí, mãos dadas aí, PT, PSB, Danilo, Paulo Câmara. Pois é, o pessoal perdeu o primeiro turno aí, mas não quer perder a conjuntura não. Quer estar assim, pensando no futuro político, mas o povo sofrendo. Olha aí, até a placa, Pernambuco trabalhando, botaram fogo aí, ó. Obra inacabada, um ano. Para ser concluída um ano, viu? Um ano. E não saiu, não. Rio Formoso, protesto no dia de ontem. Começou pela madrugada, três horas da manhã, até de tarde, uma hora da tarde aí. Essa é a realidade, viu? Essa é a realidade daqui de Pernambuco. Pernambuco e seus problemas. Às 6h23. Olha, gente, daqui a pouco eu volto, viu? Rapidinho. Agora são 6h24, não sai daí. Aqui na Soul TV, você tem criatividade, transformação, entretenimento, informação, tecnologia e interação. Soul TV, de graça e com o controle em suas mãos. Estamos no loteamento do Detran. Aqui a Salles Moura está construindo dois duplexes, com dois quartos, sendo uma suíte, banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, garagem subterrânea e rua calçada. Tudo isso onde todo mundo quer morar. Prazo de entrega é rapidinho, apenas seis meses. Financiamento direto com a construtora. Parcelas que cabem no seu bolso. Pegamos carro ou moto como entrada. Entre em contato com a gente. 819-9693-4659. Construtora Salles Moura. Olá, pessoal de Surubi. Eu sou o doutor Gustavo Aquino. Trabalho com a parte de ortodontia, aparelho, cirurgia. Estamos em novo endereço. Vem nos conhecer. Consultório odontológico Dr. Paulo Pacheco. Rua Oscar Loureiro, número 60, Cabaceira, Surubim. Em frente à Praça Frei Damião. Eu queria ter o dom de poder cantar Igual as raças a luz que Deus fez pra viver Livre pra voar Eu sou o Ronzinho do Serra Verde, locutor do Povão. Todos os sábados, de 10 ao meio-dia, programa Brega Puro, aqui na Rádio Pop FM, 104.9. Você às vezes diz assim De cá, a sua oficina mecânica. Aqui na Vila dos Luís, as margens da P.E. 106, a conhecida rodovia Evandro Cavalcante, que liga a comunidade da Lagoa do Choro ao município de Vertente do Lério. Então vem pra De Cá, venha conhecer os nossos serviços. Recondicionamos amortecedores, pressurização de amortecedores, lavagem mecânica, suspensão, troca de óleo, freio e muito mais. E atenção, a nossa especialidade é o recondicionamento de amortecedores, de carros nacionais e importados. E se você tem pressa, venha para de carro, porque nós temos prontos para atender a sua necessidade. Olha só que maravilha, esse está prontinho, prontinho. Venha! De carro, oficina mecânica. O nosso objetivo é trazer o melhor para o seu veículo. Fone WhatsApp 998093521 e 989836287. Organização de Dica. De carro, oficina mecânica. A sua presença é a nossa satisfação. Em Surubim, Agresti de Pernambuco, você tem a TVS. TVS, a primeira televisão de Surubim. Acompanhe os nossos vídeos nas redes sociais. Siga a hashtag TVSPE. Agora são 6 horas e mais 27 minutos aqui em Surubim. Eu falei 6 horas e 27 minutos aqui em Surubim, aqui no Agresti Setentrional, no estado de Pernambuco. E coisa boa, gente! Com a sua participação, fica melhor ainda, viu? Acabou passando aí, olha, o primeiro bloco e a gente não mandou alô para o pessoal não, viu? Mas a gente vai mandar, viu? Olha aí. Maria de Fátima, viu? Fatinha, está deixando bom dia. Bom dia para você, Fatinha. Bom dia, Fátima. Obrigado, então, pelo carinho, viu? Nossa amiga Michellan, Rego, no Mimoso, aqui em Surubim. Forte abraço para você. Nova Silva, está deixando bom dia. Nova Silva, Alessandra Rodrigues e outras três pessoas aqui, olha. Pois é, assistindo a nossa programação. Forte abraço aí para vocês, viu? Nosso amigo José Soares acaba de chegar. José Soares, no Mar do Coqueiro, aqui em Surubim. Também está atento à nossa programação. Abraço para você, viu? Nosso amigo José Soares. E coisa boa, gente. Coisa boa, coisa boa. Olha, e por falar aí coisa boa, gente, olha, a Caixa Econômica Federal e outros onze bancos, eu falei, a Caixa Econômica Federal e outros onze bancos estão autorizados a realizar empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC. A partir desta segunda-feira, ou seja, a partir de onde já estão autorizados aí, viu? Esses bancos aí. Pelo menos aí, a Caixa Econômica Federal e onze bancos aí, viu? A Caixa Econômica Federal e outros onze bancos estão autorizados, então, viu? A realizar empréstimo consignado, viu? Auxílio Brasil BPC. Pessoal que tem aí, olha, pois é. Então, tá aí, já pode procurar o banco aí. A partir desta segunda-feira, então, tá valendo aí, viu? Desde ontem. Segundo o Ministério da Cidadania, os 21,1 milhões de integrantes do Programa de Transferência de Renda. O pessoal que recebe esses 21 milhões de integrantes. O pessoal que recebe o Bolsa Família. Pois é. Olha, que começaram, que começam a receber o pagamento nesta terça-feira, a partir de hoje, que começam a receber o pagamento a partir de hoje, dia onze, poderão usar o valor recebido para contratar o crédito. A modalidade é descontada diretamente na folha de pagamento, viu? O limite de juros será de 3,5% ao mês e a quantidade de parcelas do valor contratado de, no máximo, 24 parcelas, viu? O benefício poderá comprometer ter até 40% do repasse permanente de R$ 400,00 do Auxílio Brasil, viu? Até 40%, e não dos atuais R$ 600,00, viu? Valor que começou em agosto está previsto para ser pago até dezembro, viu? Dessa forma, o beneficiário poderá descontar até R$ 160,00 no prazo de 24 meses. Pois é. Pessoal que quer um empréstimozinho, consignado, pessoal que tem o Auxílio Brasil, BPC, olha aí. Pois é. Pode descontar aí até R$ 160,00, viu? O banco autorizar que realizaram esse empréstimo aí para a pessoa. Então, só pode descontar aí até R$ 160,00, viu? Até R$ 160,00. Mais do que isso, não pode, viu? Pois é. No prazo de 24 meses, minha amiga e meu amigo. Então, está aí. Essa boa notícia do governo federal dizendo que a Caixa Econômica e mais 11 bancos já estão autorizados, desde ontem, a realizar empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC. juros aí de 3,5%, só pode comprometer até 40% aí do repasse permanente de R$ 400,00 do Auxílio Brasil, viu? E não dos atuais R$ 600,00. Então, esse cálculo aí tem que ser feito dentro do valor que é permanente, R$ 400,00, e não dos R$ 600,00. Para que a pessoa que vai pedir o seu dinheiro emprestado lá, queira consignar, dizer, não, mas eu recebo R$ 600,00. Então, essa margem tem que ser feita, esse cálculo, dentro do valor de R$ 400,00, que é permanente. Porque os R$ 600,00, os R$ 200,00 a mais sobre os R$ 400,00, está programado até para dezembro, finalzinho de dezembro aí. Então, tem que ser tudo calculado aí dentro dos R$ 400,00, porque esse valor é permanente. Volto a dizer, reforço então aqui. Então aí, olha, poderás contar até R$ 160,00, viu? Em até 24 meses, minha amiga e minha amigo. Então, está aí. Tudo esclarecido, tudo bonitinho, organizado, tudo direitinho aí. Então, a pessoa já pode aí procurar, então, minha amiga, a partir de hoje, a Caixa Econômica e mais 11 bancos, então, para poder fazer o seu consignado, viu? Uma boa notícia para os brasileiros. Às vezes, a pessoa tem, ah, tão pouco, R$ 400,00, mas a pessoa, às vezes, está precisando de R$ 800,00, a pessoa está precisando de R$ 1.000,00, a pessoa está precisando de um valor até maior para realizar alguma coisa, porque tem obrigações, compromissos que não esperam. Então, o que é que a pessoa vai fazer? Vai se submeter ao empréstimo consignado. Pois é, nem todo mundo gosta de tomar dinheiro emprestado, seja pobre, seja rico, não gosta, não. Nem todo mundo gosta, mas a necessidade obriga. Então, a pessoa, muitas vezes, ela se vira obrigada a fazer um empréstimo do meu amigo e do meu amigo. Mas tudo direito e organizado, como o governo federal está fazendo aí, descontando R$ 160,00 dos R$ 400,00, porque tem que ser feito esse cálculo nos R$ 400,00. Mas você ainda tem mais de R$ 200,00 para não ficar tão sufocado pelo menos até dezembro. A gente deixa as coisas aqui bem claras, bem esclarecidas para você poder entender meu amigo e do meu amigo. Então, você pode procurar o cálculo, tem que ser feito dentro do valor de R$ 400,00, que é permanente, não dos R$ 600,00. Mas você vai fazer ainda, sobra dos R$ 400,00 um certo valor e ainda tem mais de R$ 200,00, pelo menos até dezembro o governo federal é possibilitando. Minha amiga e minha amiga, isso é bom, isso é bom demais. Muito bem, então está aí valendo desde ontem, a partir de hoje, você já pode procurar minha amiga e meu amigo, coisa boa, coisa bacana. Às 6 horas e mais 33 minutos aqui em Surubim, 6h33. Olha, Maria José Moura está assistindo a nossa programação. Maria José Moura. Maria José Moura está deixando o bom dia. Bom dia, então, Maria, obrigado pelo carinho, viu? Paulo Sérgio, na Sicília, na Paraíba. Forte abraço para você, os nossos amigos, paraibando, pessoal que mora aí na fronteira, com o vertente do Lério, pessoal que mora na fronteira, então, Paulo Sérgio, forte abraço para você. Paulo Sérgio, bom dia, eu estou em São Degê, Santa Sicília, paraíba. E coisa boa, gente, coisa boa, coisa bacana. 6 horas e mais 33 minutos, eu falei 6 horas e mais 33 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste, setentro e nao do estado de Pernambuco, coisa boa, coisa bacana, minha amiga e meu amigo. Vamos até as 7 horas, viu, trazendo as informações. Pois é, minha gente, vamos até as 7 horas, trazendo as informações, atualizando as informações de Surubim, da região do Brasil e até do mundo, na medida do possível. Olha, o José Soares está dizendo o seguinte aqui, olha, meu amigo, você sabia que o Renda Brasil gira em Surubim, mais de 4 milhões? Pois é, então, está aí, olha, o Renda Brasil, que é o Auxílio Brasil aí, né? O Auxílio Brasil aí, olha, você sabia que o Renda Brasil gira em Surubim, mais de 4 milhões? Pois é, como nós falamos, não sei se foi no dia de ontem, não sei nem se ele chegou a ver, viu, o José Soares, mas eu peguei o celular aqui assim, olha, José Soares, olha, essa aqui vai para você, viu, essa notícia, acabei falando alguma coisa de Bolsonaro aí, viu, pois é, então, está aí, ele tem alguns conhecimentos, algumas informações que ele deixa aqui nos comentários, o José Soares, que é do Bairro do Coqueiro, aqui no município de Surubim, que procedem, que são verdadeiras, algumas informações, então, com os seus comentários, ele acaba informando também, a gente trazendo essas informações, deixando as pessoas também atualizadas, então, José Soares disse o seguinte, meu amigo, você sabia que o Renda Brasil, ou o Auxílio Brasil, né, ele gira aqui em Surubim, mais de 4 milhões de reais, então, está aí, olha aí, essas informações, do José Soares, aqui nos comentários, tudo isso é informação, gente, pois é, é a participação do povo, às 6h35, viu, 6h35, vamos até as 7h, obrigado, então, José Soares, pelo carinho, pelas informações, meu amigo, meu amigo, olha, gente, a Prefeitura de Casinhas promove festa em homenagem aos professores, nesta quinta-feira, dia 13, viu, olha aí, festa dos professores, nesta quinta-feira, festa dos professores, gente, nesta quinta-feira, em Casinhas, olha aí, gente, a noite desta quinta-feira, dia 13, será de homenagem e confraternização para os professores da rede municipal de ensino de Casinhas, a programação consta de acolhida aos profissionais, missa em ação de graças, recepção e show musical vivo, as atrações ainda não foram divulgadas, o evento está programado para ter início a partir das 17h, na Escola Municipal São Luís, no centro de Casinhas, senhoras e senhores, às 6h36, eu falei 6h36 aqui em Surubim, aqui no Agreste, setenta e o nó do estado de Pernambuco, 6h36, 6h36, olha, gente, daqui a pouquinho tem mais informações aqui da região, viu, mais informações da região daqui a pouquinho, olha, pessoal, olha aí, Bolsonaro tem previsão de visita a Pernambuco nesta quinta-feira, viu, quinta-feira aí, olha, Bolsonaro com previsão aí de visita, viu, aqui em Pernambuco nesta quinta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem uma previsão, olha aí, de agenda aqui em Pernambuco na próxima quinta-feira, dia 13, e para a gente finalizar, olha, caso seja confirmado, então, essa visita, Bolsonaro visitaria o estado, é um dia antes, viu, do seu adversário, ex-presidente Lula da Silva, do PT, então, tá aí, Bolsonaro previsto para vir a Pernambuco na próxima quinta-feira, e Lula com previsão para vir na sexta-feira, pois é, minha amiga, é meu amigo, às seis e trinta e sete, viu, eu falei, seis e trinta e sete aqui em Surubim, aqui no Agreste, setenta e jornal do estado de Pernambuco, seis e trinta e sete, pois é, notícia da região, notícia do Brasil, e por aí vai, às seis e trinta e sete, olha gente, a prefeitura de casinhas, ela divulga convite, viu, para a inauguração da escola do fundão, viu, do fundão de baixo, então tá aí, prefeitura de casinhas, divulgando convite aí, viu, divulgando convite, divulgando convite, divulgando convite, divulgando convite, deixa eu ver se eu encontro esse convite aqui, olha, para a gente trazer, para o pessoal, às seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete, seis e trinta e sete, gente, seis e trinta e sete, aqui em Surubim, seis e trinta e oito agora, olha o convite aí, viu, olha aí, a prefeitura, gente, a prefeitura de casinhas, olha, por meio da Secretaria de Educação, acaba de divulgar o convite para a inauguração da escola municipal Solon Jerônimo de Melo, na comunidade do Fundão de Baixo, na zona rural do município, viu? A unidade de ensino foi totalmente reconstruída e ampliada e será entregue à população pela prefeitura, pela prefeita Juliana de Chaparral, no próximo dia 22 de outubro, em evento festivo, a partir das 15 horas, viu? Então tá aí, quem vê essa escola agora? Pois é, quem te viu? Pois é, vai ver agora, olha, uma nova escola, viu? Uma nova escola, viu? Pois é, provavelmente em algum material, fotos, vídeos vão ser divulgados pela gestão pela prefeitura para o pessoal ter uma noção de como era a escola, viu? De como era a escola e como ela está agora, viu? É uma nova escola, viu? Nem parece, viu? Nem parece aquela escola do passado, aquela escola antiga, viu? Pois é, gestão da prefeita Juliana de Chaparral, casinhas, agresta e setenta, o dono do estado de Pernambuco, minha amiga e meu amigo. É, gente, pois é, pois é, pois é, pois é. Olha aí, olha gente, mãe de César Trale morre, viu? Olha aí, mãe de César Trale morre, vítima de acidente aéreo em São Paulo. A aeronave caiu em represa, viu? A aeronave caiu em uma represa. Olha aí, Edna Trale, de setenta e quatro anos, mãe do apresentador do jornal Hoje, César Trale morreu vítima de um acidente aéreo em São Paulo neste domingo. Minha amiga e meu amigo, às seis horas e trinta e nove, nós vamos trazer a imagem dos dois aqui, de César Trale com a sua mãe. Cadê a imagem de César Trale com a sua mãe que morreu, gente? Olha aí, acidente aéreo. Olha aí, imagem aí, Edna Trale, setenta e quatro anos, mãe do apresentador do jornal Hoje, da Rede Globo, César Trale, olha aí, morreu vítima de um acidente aéreo em São Paulo neste domingo. Quem morreu foi a mãe dele, para você não confundir, viu? Eu acabei lendo rápido aqui aí, para não entender de outra forma você que está chegando agora. Edna Trale, setenta e quatro anos, mãe do apresentador César Trale. Ela morreu vítima de acidente aéreo, olha aí, nesse domingo, viu? A aeronave em que Edna estava era de pecando o porte e caiu na represa da cidade de Paranapanema, em São Paulo, por volta das dezesseis horas e trinta minutos. O piloto, um homem de setenta e oito anos, morreu, viu? De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o avião era do piloto, que era habilitado o veículo, no entanto, não tinha autorização para fazer táxi aéreo, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, viu? Não tinha autorização para fazer o serviço de táxi aéreo, mas fez, mas fez, olha aí, pois é, mas fez aí, olha aí, pois é, um piloto de setenta, de setenta, de setenta, cadê? Setenta e oito anos de idade, viu? Causou a morte, então, aí, dessa senhora, viu? Pois é, a mãe de César Trale, viu? Então, tá aí, pois é, ele era habilitado, viu? A viória dele, do piloto aí, mas ele não tinha autorização para fazer táxi aéreo e fez, setenta e oito anos, uma idade até avançada, viu? Então, tá aí, pois é, às seis e quarenta e um, aqui em Surubim, eu falei seis e quarenta e um, gente, seis e quarenta e um aqui em Surubim, aqui no Agreste, setenta e um do estado de Pernambuco, seis e quarenta e um, minha amiga e meu amigo, às seis e quarenta e um, vamos até às sete horas. Olha, gente, Raquel retoma a agenda de reunião de trabalho em Caruaru, viu? Pois é. Olha, gente, a candidata ao governo daqui de Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB, retomou a agenda de campanha em Caruaru nesta segunda-feira. Agenda de campanha, olha aí, nesta segunda-feira. Então, ela retomou a agenda aí, viu? Olha aí, com uma reunião com a candidata vice-governadora, Priscila Krause, do Cidadania, do partido aí. E assessores, viu? Na ocasião, Priscila fez um balanço da última semana em que assumiu a coordenação da campanha, viu? Compartilhei com Raquel o grande número de apoio que recebemos nestes primeiros dias do segundo turno. Foram mais de 50 prefeitos da região metropolitana, Agreste, Sertão e Zona da Mata, deputados federais e estaduais eleitos, eleitos ou de mandato e apoio de vereadores de todas as regiões do nosso estado. Totalizando cerca de 500 lideranças que estão com Raquel, destacou então Priscila. Pois é, meu amigo e meu amigo, cadê a imagem? Às 6h42, 6h42 aqui em Surubim, aqui no Agreste, setenta do lado do estado de Pernambuco. 6h43 agora, viu? Pois é, olha a imagem aí de Raquel, viu? Olha aí, imagem nova, imagem nova aí, olha. Pois é, mesmo em luto, olha aí. Essa imagem é nova aí, viu? Olha aí, ela mesmo em luto aí. Pois é, essa é a aparência dela, viu? Essa é a aparência de Raquel. Pois é, candidata ao governo daqui do estado de Pernambuco nesse segundo turno, disputando com Marília Raiz. Olha, minha gente, se falando aí de número de adesões aí de lideranças, grandes lideranças, prefeitos, vice-prefeitos e outras lideranças aqui no estado de Pernambuco, viu? Pois é, Raquel Lina vem obtendo aí, viu? O maior número de adesão, viu? Está tendo aí o maior número de adesão, ou seja, conquistando aí, olha. Grandes lideranças, prefeitos, olha, são mais de 500 lideranças, viu, aqui no estado, viu? Pois é, só nesses primeiros dias aí do segundo turno, viu? Nesses primeiros dias do segundo turno, mais de 500 lideranças. Pois é, mais de 500 lideranças aí, viu? Pois é, e Priscila Krauss dizendo aqui, olha, que foram mais de 50 prefeitos da região metropolitana, na Gréste, Sertão e Zona da Mata, deputados federais e estaduais eleitos, eleitos ou do mandato e apoio de vereadores de todas as regiões do nosso estado, totalizando cerca de 500 lideranças, olha aí. Questão com Raquel, viu? Destacou Priscila. Então está aí, 500 lideranças, viu? Mais de 500 lideranças, já passou aí, viu? Pois é, só nesses dias, primeiros dias do segundo turno. É, mais ou menos uma semana, né? Mais ou menos uma semana. Então está aí, viu? Está aí. Obtendo aí, maior número de lideranças, viu? Pois é, muito mais lideranças, muito mais pessoas vindo para a Raquel do que para Marília Reis, viu? A Raquel está liderando, liderando o número de adesões aí. É gente do PSB, do partido de Danilo Cabral, candidato derrotado de Paulo Câmara e por aí vai, viu? Pois é, pessoal, tudo vindo para o lado de cá, para o lado de Marília aí, viu? Mais de 500 lideranças, viu? Algo nunca visto, viu? Então está aí. Às 6h45, pois é, 6h45, isso é aqui em Pernambuco, viu? Olha aí, pois é, Marília, é Raquel Lira, viu? Então está aí, Raquel Lira. Às 6h45, gente, candidata do PSDB, Tucana. Então está aí, meu amigo, meu amigo. Pois é, às 6h45, viu? Às 6h45, 6h45, minha amiga e meu amigo, 6h45. Pois é, deixa eu ver o que é que a gente tem mais aqui, olha. Vamos ver o que é que a gente tem mais aqui da nossa região. Pois é, o que é que a gente tem mais da nossa região. Pois é, olha aí. Daqui a pouco eu trago da região. Deixa eu ir para uma nacional agora. Deixa eu ir para uma nacional. Agora, pois é, vamos trazer aqui mais uma nacional. Deixa eu ver aqui, olha. Pois é, às 6h46. Não é nacional não, mas é de relevância essas informações aqui. Olha aí. Olha, cantora Amanda Vanessa deixa o Hospital do Recife, viu? Hospital do Recife, 642 dias, viu? Após sofrer grave acidente de carro, viu? A artista foi levada a uma clínica de reabilitação do Recife. A cantora Amanda Vanessa, ela deixa o Hospital do Recife, 642 dias, após sofrer grave acidente de carro, minha amiga e meu amigo. Vamos trazer a imagem, então, da cantora, da Vanessa? Às 6h46, vamos trazer a imagem dela? Olha aqui, a imagem dela, pois é, de Vanessa. E vamos trazer as informações complementares, viu? Pois é, às 6h46, olha, a cantora gospel, a cantora gospel Amanda Vanessa, de 35 anos, recebeu alta médica, viu, do hospital onde estava internada no Recife. Há 642 dias, a artista sofreu um acidente de carro na PS60 em Rio Formoso, na zona da Mata Sul de Pernambuco, no dia 4 de janeiro de 2021. E 21, minha amiga e meu amigo, às 6h e mais 47 minutos, aqui em Surubim. Eu falei 6h e mais 47 minutos, aqui em Surubim, aqui no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco. 6h47, 6h47. Olha, gente, olha, Chaparral comemora a conquista, viu? Conquista no primeiro mandato, do primeiro mandato. Chaparral comemora a conquista no primeiro mandato na LEP, junto a apoiadores em Casinhas e Machados, viu? Pois é. Olha, o deputado estadual eleito, a Kleber Chaparral, marcou presença no último sábado em duas grandes e animadas comemorações da sua vitória nas cidades de Casinhas e Machados, no Agreste, viu? Em Casinhas, a concentração teve início no finalzinho da tarde, nas imediações do pórtico, localizado na entrada da cidade, ao lado da prefeita Juliana de Chaparral, do União Brasil. Do vice-prefeito Marcel Salles, do MDB, vereadores e lideranças políticas, Chaparral saiu, então, em arrastão pelas ruas até o centro, onde discursou para centenas de apoiadores do município. Minha amiga e meu amigo. E em Machados, hein? Pois é. À noite, já em Machados, Chaparral foi recebido por uma multidão no centro da cidade. Lá demorou a chegar no palco para poder receber o abraço do povo e atender aos inúmeros pedidos para fotos. A festa contou com atrações musicais ao vivo. Na terra da banana, o deputado estadual eleito obteve 1.902 votos, viu? 1.902 votos. Cadê? Vem imagem pra cá. Pois é, acabei entrando em outro assunto, deixei a Vanessa, que é a imagem dela o tempo todo aqui. Pois é. Enquanto a gente estava concentrado aqui nas informações, meu amigo, meu amigo, a imagem da Vanessa estava rolando aí, viu? Pois é. Mas o importante é que você estava ouvindo as informações, meu amigo e meu amigo. Pois é, acontece dessas coisas ao vivo, né? Pois é. Então tá aí, gente. Já em Machados aí, olha, Chaparral foi recebido por uma multidão no centro da cidade, viu? Lá demorou a chegar no palco para poder receber o abraço do povo e atender aos inúmeros pedidos para fotos, viu? A festa contou com atrações musicais ao vivo. Na terra da banana, o deputado estadual eleito obteve 1.902 votos, viu? Então, a diferença é inferior a 200 votos para o primeiro colocado, Davi Muniz, do PSB, apoiado pelo prefeito Juarez da Banana, ex-aliado de Chaparral. Então, o candidato do PSB, então aí teve menos votos, aí a diferença de 200 votos entre o Davi Muniz do PSB e Chaparral, viu? Então tá aí uma boa votação. Então, motivos para ele comemorar, minha amiga, meu amigo também, no município de Machados, Chaparral, deputado estadual eleito, às 6 horas e 50 minutos, eu falei 6 horas e 50 minutos, 6 e 50, gente, 6 e 50, 6 e 50. Olha aí a imagem da comemoração de Chaparral. Essa aqui, olha, essa imagem aqui, olha, essa é de casinhas, né? Essa é de casinhas aí, olha aí, a igreja aí por trás dessa bandeira aí, olha. Pois é, a igreja de Nossa Senhora das Dores, olha aí. Pois é, então tá aí, essa multidão em comemoração, viu? Pois é, comemorando aí a vitória de Chaparral em casinhas e tem também a comemoração lá de Machados, viu? Cadê a multidão de Machados? A multidão de Machados é essa aí, olha aí. Olha o povo de Machados aí. Então tá aí, comemoração em casinhas e em Machados, viu? É Chaparral comemorando aí, viu? Pois é, comemorando aí a sua vitória em agradecimento ao povo, tanto de Casinhas como Machado e outros municípios também. Ele vem percorrendo aí, ele vem fazendo festa, vem agradecendo ao povo, o deputado estadual eleito, deputado distrital, minha amiga e meu amigo. As 6h51 aqui em Surubim, viu? Eu falei 6h51, gente. Pois é, 6h51, viu? Olha, deixa eu abraçar aqui a quem, olha, Evaldo Silva Lima, viu? Evaldo Silva Lima assistindo a nossa programação, Evaldo Silva Lima, viu? Assistindo a nossa programação. Maria Lívia também tá assistindo a nossa programação. É, Maria Lívia tá deixando bom dia, viu? Bom dia também pra você, viu, Maria Lívia? Pois é, olha gente, pois é. Olha gente, frente ampla, viu? Deputado estadual do PSB, você vai saber daqui a pouquinho. Olha aí, deputado estadual do PSB, declara apoio a Raquel e Priscila, viu? Deputado estadual do PSB, deputado estadual do PSB, declarando apoio a Raquel Lira. Agora no segundo turno, deputado do PSB, do partido aí de Danilo Cabral e Paulo Câmara, derrotados no primeiro turno desse pleito, viu? 2022. Às 6h52, daqui a pouco a gente traz essas informações pra você. Vamos ao intervalo, gente, daqui a pouco a gente volta. Aqui na Soul TV, você tem criatividade, transformação, entretenimento, informação, tecnologia e interação. Soul TV, de graça e com controle em suas mãos. Estamos no loteamento do Detran. Aqui a Salles Moura está construindo dois duplexes, com dois quartos, sendo uma suíte, banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, garagem subterrânea e rua calçada. Tudo isso onde todo mundo quer morar. Prazo de entrega é rapidinho, apenas seis meses. Financiamento direto com a construtora. Parcelas que cabem no seu bolso. Pegamos carro ou moto como entrada. Entre em contato com a gente. 819-9693-4659. Construtora Salles Moura. Olá, pessoal de Surubi. Eu sou o doutor Gustavo Aquino. Trabalho com a parte de ortodontia, aparelho, cirurgia. Estamos em novo endereço. Vem nos conhecer. Consultório odontológico Doutor Paulo Pacheco. Rua Oscar Loureiro, número 60, Cabaceira, Surubim. Em frente à Praça Frei Damião. Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os rássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Eu sou o Ronzinho do Serra Verde, locutor do Povão. Todos os sábados, de 10h ao meio-dia, programa Brega Puro, aqui na Rádio Pop FM, 104.9. Você às vezes me diz assim Dicar, a sua oficina mecânica, aqui na Vila dos Luís. As margens da P.E. 106, a conhecida rodovia Evandro Cavalcante, que liga a comunidade da Lagoa do Choro ao município de Vertente do Lério. Então vem pra Dicar, venha conhecer os nossos serviços. Recondicionamos amortecedores, pressurização de amortecedores, lavagem mecânica, suspensão, troca de óleo, freio e muito mais. E atenção, a nossa especialidade é o recondicionamento de amortecedores, de carros nacionais e importados. E se você tem pressa, venha para Dicar, porque nós temos prontos para atender a sua necessidade. Olha só que maravilha, esse está prontinho, prontinho. Venha! Dicar, oficina mecânica. O nosso objetivo é trazer o melhor para o seu veículo. Fone WhatsApp 998093521 e 989836287. Organização de Dicar. Dicar, oficina mecânica. A sua presença é a nossa satisfação. Em Surubim, Agresti, de Pernambuco, você tem a TVS. TVS, a primeira televisão de Surubim. Acompanhe os nossos vídeos nas redes sociais. Siga a hashtag TVSPE. Agora são 6 horas e mais 55 minutos aqui em Surubim, Agresti, setenta e o final do estado de Pernambuco. Pois é, estamos de volta com o nosso café de informações, com a nossa manhã informativa, notícias daqui de Surubim, da região do Brasil e até do mundo. Na medida do possível notícias relevantes, a gente traz aqui em nossa programação, que é apresentada de segunda a sexta-feira, das seis às sete da manhã. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, das seis às sete da manhã, minha amiga e meu amigo. E temos também o nosso canal, na Sol TV. Como vocês viram aí, olha, a chamada da Sol TV no início dos nossos intervalos. A gente tem uma chamada, então, aí da Sol TV. Estamos no canal 23 da Sol TV, viu? Lembrando que esse jornalismo, ele é reprisado. A gente está aqui exclusivamente na rede social, aqui no Facebook, mas a gente tem reprise logo mais. Vamos disponibilizar essa programação em três horários. A gente tem no canal 23, que é a nossa televisão, TVS Surubim. Lá no canal 23, é da Sol TV, minha amiga e meu amigo. Os horários são seis, meio-dia e dezoito horas. Pois é, jornal da TVS, seis, meio-dia e dezoito horas, pelo canal 23 da Sol TV. Reprise logo mais, minha amiga e meu amigo. Mas deixa eu abraçar Naldo CD, olha, Silva. Naldo CD, Silva, assistindo a nossa programação, viu? É, gente, olha aí. Naldo CD, Silva, obrigado, então, pelo carinho, viu, assistindo a nossa programação. É, Roseli Barbosa também está assistindo a nossa programação. Obrigado pelo carinho, viu, de todos vocês aqui, viu? Pois é. Então tá aí, a participação do povo, minha amiga e meu amigo. Olha, gente, como falei agora pouco aqui, antes do intervalo, olha. Frente Ampla, viu, deputado estadual Rodrigo Novaes do PSB. Esse é o deputado aí, viu, que está chegando aí em apoio a Raquel Lira, viu? Então tá aí, apoiando a Raquel Lira, viu? Ele que é do PSB, o deputado aí, viu, estadual. Rodrigo Novaes, deputado estadual Rodrigo Novaes do PSB, do partido de Danilo Cabral e Paulo Câmara, derrotados no primeiro turno. Então tá chegando esse deputado da Frente Popular, esse deputado do PSB. O pessoal tá chegando aí pra apoiar Raquel, viu? Pra apoiar Raquel e Priscila, gente, agora no segundo turno. Então tá aí. O deputado estadual Rodrigo Novaes do PSB, partido de Paulo Câmara, irá apoiar a chapa Raquel e Priscila. Quer dizer, não quer? Conta aí, viu? Então tá aí. Pois é, enquanto o PSB, o PT, Paulo Câmara, Danilo, pessoal, tá todo mundo aí alinhado, tá todo mundo alinhado agora no segundo turno aí. Há quem já desconfiava disso, né? PT, PSB, Marília, Raiz, Lula, Paulo Câmara, Danilo, pois é. Então tá aí. Tudo alinhado aí, viu? Tudo alinhado. PT, PSB e Lula e Marília também. Então tá aí, viu? Então tá aí. Olha aí. O deputado estadual Rodrigo Novaes do PSB não quer conta com esse pessoal aí não, da Frente Popular, viu? Olha aí. Irá apoiar a chapa Raquel e Priscila, viu? Agora no segundo turno, viu? Apoiar Raquel, Raquel Lira. Olha aí. Ele destacou que tem muito respeito e admiração por Raquel e a capacidade de enfrentamento e buscar soluções que a ex-gestora de Caruaru tem. Rodrigo esteve ao lado do prefeito de Bodocó, no sertão do Araripe, doutor Otávio Pedrosa. A gente entende de maneira muito clara que Raquel e Priscila são a melhor opção para governar Pernambuco. Convivo com Raquel há um tempo. A gente iniciou na Assembleia juntos em 2010, também junto com Priscila, com o Daniel. Embora a gente, durante algum tempo depois de 2016, quando Raquel foi ser prefeita em Caruaru, a gente tem militado em campos opostos. Eu tenho por ela muito respeito e admiração. Destacou, então, o candidato, viu? O candidato aí, o deputado, aliás, viu? O deputado estadual Rodrigo Novaes, do PSB, do partido de Danilo e Paulo Câmara. Agora com Raquel, tá com Raquel. Aqui é a imagem do pessoal aí. Olha aqui. Ele com Priscila, causa vice, a vice-governadora, a vice aí na chapa de Raquel, viu? Pois é, olha o deputado aí, Rodrigo Novaes, do PSB. Agora tá com Raquel, viu? Pois é, então tá aí. Olha aí. Pois é, então tá aí. É esse aí o deputado, viu? Rodrigo Novaes, do PSB. Agora está com Raquel. Pois é, longe do pessoal aí da frente popular que tá alinhado com PT, com Lula, com Marília, Raiz, pessoal que tá alinhado aí, olha. Pois é, todo mundo alinhado, de mãos dadas aí. Mas, olha, Novaes tá aqui, olha. Pois é, com Raquel, viu? Pois é. As sete horas em ponto, viu? Eu falei sete horas em ponto aqui em Sorobinha, aqui no Agreste, setembro, no estado de Pernambuco. Olha, gente, agora vamos pra nacional. Olha aí, Bolsonaro e Lula confirmam presença no primeiro turno. Aliás, no segundo turno, viu? Bolsonaro e Lula confirmam presença no primeiro debate do segundo turno. Olha aí, primeiro debate do segundo turno, então, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro confirmaram presença no primeiro debate presidencial do segundo turno, organizado por Folha, UOL, TV Bandeirantes e TV Cultura. O encontro ocorre no próximo domingo, dia 16, então, domingo, às 20 horas, ou seja, 8 da noite. Domingo, 8 da noite. Você pode assistir, então, aí, olha, Bandeirantes pela TV Cultura, tá no UOL, tá no Folha, então, tá aí, no portal Folha, olha, no... Então, tá aí, gente. Olha aí, o encontro ocorre, aliás, no canal da Folha, viu? Lá no YouTube. O encontro ocorre no próximo domingo, viu? O encontro ocorre no próximo domingo, dia 16, viu? Pois é, às 8 da noite, segundo informações da Folha de São Paulo, Lula e Bolsonaro se reunirão com suas equipes de campanha para definir as estratégias para o debate, minha amiga e meu amigo. Olha a imagem dos dois aí, viu? Pois é, minha gente. Então, tá aí, então, tá aí. Às 7 horas e mais um minuto aqui em Surubim, eu falei 7 horas e mais um minuto aqui em Surubim, aqui no Agreste, setembro, na do estado de Pernambuco. Olha aí, gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, viu? Eu sou Antônio Sandegê e, queira Deus, estaremos de volta amanhã. 6 horas, viu? 6 horas. Queira Deus, estaremos de volta amanhã. Um ótimo dia para você. Abraço, gente. Um ótimo dia. Tchau, tchau.